Um novo projeto da Emater está aproximando o urbano do meio rural. É o Emater na Redenção, um evento realizado em Porto Alegre com a distribuição de mudas e divulgação do trabalho de extensão rural no estado. O Parque Farroupilha, mais conhecido como Parque da Redenção, um dos mais tradicionais e populares da capital gaúcha, foi sede da primeira edição do projeto Emater na Redenção. Uma ação que busca aproximar o meio rural do público urbano. Eu quero parabenizar todos os nossos colegas, a gente deu esta ideia vinda de uma questão, pegando um táxi. Quando eu peguei um táxi, o taxista me perguntou se eu era o cara aquele que assumiu o troço da agricultura. Eu disse sim, que eu era o Claire Kuhn que assumiu a Emater que cuida dos nossos agricultores no estado do Rio Grande do Sul. Aí ele quis saber mais o que nós fazíamos lá no interior. expliquei pra ele. A partir daí, esta ideia maravilhosa que as gurias, os gurias, nossos extensionistas adotaram, e é a primeira edição. E está sendo um sucesso extraordinário. O nosso público, que é urbano, não conhecia Emater, alguns conheciam, alguns já tinham ouvido falar, mas não sabiam que a gente cuidava de 222 mil famílias. Dessas pessoas que botam lá do interior o alimento que chega aqui pra cidade doendo todos os dias. E alguns ficam entusiasmados, olha, mas vocês conseguem levar toda essa tecnologia pro campo? Nós levamos toda essa tecnologia pro campo. Então eu tenho certeza que esta atividade, ela nos aproxima muito do público urbano. O público urbano que pode, na seu apartamento lá, fazer a sua horta, fazer uma atividade de agricultura urbana. Mas ele também está vendo que cuidar de uma pequena plantinha requer trabalho. Tem um pequeno trabalho. Agora a gente mostra pra eles que o nosso agricultor lá na ponta tem muito trabalho pra cuidar de um canteiro, de um meio hectare, de um hectare, ou até de mais de dois, três hectares de algum cultivo. Seja ele milho, soja, arroz, mas principalmente todo aquele alimento que chega no restaurante ao meio-dia, que é 70% provindo da agricultura familiar. O recado foi dado. Vamos fazer mais eventos desses porque a expectativa, na minha visão, já foi superada. Só pelo contato de pessoas dizendo, olha, eu não sabia. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui podendo mostrar pra nós que o agricultor é tão importante pra nós. A gente come todo dia, tem uma senhora que disse isso. A gente come todo dia, acaba sendo uma coisa rotineira. Não lembra que atrás desse prato de comida teve um agricultor, uma agricultora, uma família produzindo esse alimento. E atrás desse agricultor, ao lado desse agricultor, eu diria, está em matéria. O evento contou com a distribuição de 1.500 mudas de plantas aromáticas e condimentares, além da distribuição de material educativo sobre o cultivo de hortas em pequenos espaços. Uma decisão que se tomou de trazer um pouco mais a hematéria pra perto da população urbana, especialmente das grandes cidades, onde o nosso trabalho ainda não é tão conhecido como nas cidades menores, onde a agricultura tem uma relevância direta na arrecadação, na geração de tributo e de emprego. Aqui em Porto Alegre, a agricultura é vista de outra forma, como fornecedor de alimentos. E isso a gente está tentando mostrar aqui pra sociedade, todo o trabalho que a Emater faz e a relação que isso tem com a vida das pessoas, na redução de agrotóxicos, na produção de alimentos de mais qualidade, no abastecimento das famílias com diversidade de alimentos. E isso é uma opção aí pro pessoal tomar as suas decisões na hora do consumo de alimento. E também levar informações sobre o uso de ervas medicinais, sobre opções de uso de ervas aromáticas, como é o caso do sal temperado que está se divulgando aqui, pra que a população urbana tenha uma oportunidade de se relacionar um pouco mais com aquilo que consome, saber a origem daquilo que consome e como o Estado oferece um serviço gratuito e permanente de assistência técnica e extensão rural pros agricultores que produzem os alimentos pra população de todo o Estado. Sim, sim, já conhecemos há bastante tempo, é fundamental a empresa, pequeno produtor principalmente. É interessante aproximar a empresa da sociedade, fazer uma aproximação maior. Às vezes parece que está tão longe da gente, mas na verdade a Emater está junto com o produtor, que é o que fornece, que produz as coisas que a gente utiliza na nossa residência. Em viagem pelo Brasil, o engenheiro e professor de Paris também aprovou a iniciativa. A senhora já conhecia a Emater? Não, é a primeira vez. Primeira vez? Sim, está me explicando o que é a Emater, é uma coisa maravilhosa, tem que ser estimulada. E eu ganhei um presente, salvia. Gostou do presente? Sim, falei uma carne assada com salvia. Leonida estuda implantar uma horta para os alunos em uma escola estadual. Já conheciam a Emater? Sim, já conhecemos. Por isso que a gente soube, né, e veio aqui pra estudar. Estou ouvindo vocês dizer que vocês estão com ideia de fazer alguma horta? Como é que é? É, a gente está pensando na escola Ananeri, né, que abriga crianças carentes. Então a gente viu uma área assim que está bem atirada, né. Então a gente está tentando, junto com os professores, fazer uma horta comunitária, junto com os pais, as crianças. E agora já tem as primeiras mudas? Já temos aqui as primeiras mudas e a gente vai entrar em contato com eles, para nos dar um auxílio, né, de como fazer a horta. É muito gratificante porque além do nosso trabalho chegar no meio rural, ele também chega no meio urbano, onde as pessoas têm nos procurado muito neste dia para conhecer o trabalho da extensão rural oficial do estado do Rio Grande do Sul e também para levar uma planta aromática ou condimentar um tempero para a sua casa, para o seu apartamento, para poder plantar num vaso, um pequeno espaço onde elas possam ter um produto natural para colocar no seu alimento. Eu acho que foi uma iniciativa maravilhosa. Acho que vocês estão de parabéns. Legenda Adriana Zanotto